Hoje é domingo, hoje é dia de ir na casa do pai, vamos buscar o céu, vamos recarregar a bateria né, pra mais uma semana, pra gente conseguir aí a misericórdia de Deus né, pra Ele nos ajudar mais uma semana aí, se Deus quiser vai ser uma semana de vitória. Essa daqui é a minha comum, essa daqui é a minha comum aqui no Moarama, o Moarama. Uma das coisas maravilhosas que tem na congregação é a água, né, esse sistema de refrigeração de água. Aí ó, esse refrigerador é top, vou falar pra vocês hein, a água fica trincando. Ah! 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 Amém. Amém. Amém.